Música Olá, Manuano! Estamos de volta, dessa vez com redação. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o conto. Hoje, especificamente, nós vamos estudar conto moderno. O que vem a ser esse conto moderno, contemporâneo? Lembrando que dentro desses contos modernos, nós temos uma outra variação que vai nos interessar, que são os mini-contos, que hoje é o nosso objeto mais importante a ser estudado. Certo? Vamos lá! Bom, primeiro, o que é esse conto? Nós já sabemos que conto é aquele texto narrativo curto, certo? O que tem como característica básica é trabalhar poucos personagens, pode ser o ambiente, pode ser bem limitado, certo? A estrutura dele é bem diferente de alguns tipos de narrativas, certo? Algumas podem ser bem longas, com muitos personagens, muitas personagens. No nosso caso, não. A estrutura dele, ele vai girar em torno de poucos personagens, muitas vezes um único, certo? Você pode compor aquele personagem com características físicas ou psicológicas, certo? Um ambiente, pode ser interno, externo, ok? Então, quando trabalhamos, conto são textos bem específicos. No entanto, hoje, nós vamos dar continuidade à questão do conto moderno. Por que ele é considerado um conto moderno? Bom, características desse conto, certo? O texto é um gênero narrativo, ficcional, curto. Ou seja, ele trabalha uma ficção, não necessariamente uma realidade, certo? Mas tem que ser curto. Impacto dramático, concentrado, ou seja, tem que ter aquele drama, certo? Atingir aquele clímax e lá no final se desvenda qual é a problematização, como resolver isso, certo? Registra uma fatia da vida, mas que sugere o drama humano, ou seja, é só uma parte da vida de alguém. Mas é uma pessoa que vive esse drama, é um drama que poderia acontecer com qualquer pessoa. Poucas personagens, como já foi dito antes. Um pensamento, um pensamento condensado, o que é isso? Ele é bem centralizado, ele não precisa se estender demais, Ele pode ser condensado em uma determinada hora do dia, em um único ambiente. Então ele condensa tudo em determinados locais, certo? Poucas ações, não é necessário acontecer muita coisa, mas só ir direto ao ponto, aquela problematização. Então qual é o grande problema, o que é que tem que acontecer nesse conto e como ele tem que ser resolvido. Tempo e espaço, ele é bastante reduzido, certo? Não precisa se estender. Lembrando que nós trabalhamos geralmente com quatro parágrafos, então pode se dividir manhã, tarde e noite, certo? No entanto, nós já vimos também que alguns contos podem acontecer de forma aleatória, pode ser contado de forma aleatória. Ele pode começar lá no final e ir contando o passado, os dias, como foi que aquilo aconteceu. Então se está ok, tem esse drama principal, então é só um drama, é só um problema, não tem vários problemas não, é só um drama, certo? Só lá um único conflito, então só tem uma única coisa a se resolver, não precisa dar vários problemas, certo? Buscas, um só é feito, mata por nocaute, ou seja, levar direto ao ponto. Resolveu, teve um grande problema, foi resolvido, ponto final, não precisa se estender demais. Ele é conciso e concentrado, como eu já disse, direto ao ponto. Quando você trabalhar esse conto, você não procure se estender demais, certo? Ele vai direto a esse ponto. Qual é o problema? Como nós vamos resolver? Quem está envolvido nesse problema, certo? Termina justamente no clima, certo? Então, quando o clima chega ao ápice, o clima, então chegou no clima, resolve, pronto. Não se estende, não cria outros problemas, outros personagens, ok? A ênfase é colocada nas ações dos personagens, não no seu caráter, certo? Pode ser uma pessoa boa, que cometeu um deslize, pode ser uma pessoa ruim, então não faz diferença, certo? Tem que se concentrar na ação, certo? Supõe leitura atenta, tem que ler bastante atento, porque às vezes uma palavrinha que ele diz já dá sugestão de como pode ter acontecido, como vai ser resolvido, certo? Dialoga mais com o leitor, então pode ter uma conversa do narrador com o leitor, fazendo o leitor perceber que alguns fatos que estão acontecendo já eram esperados ou não, ou se aquilo causou uma surpresa, certo? E exige a inteligência e a memória. Você tem que recordar o que foi dito lá no começo para retomar isso depois. Pode ser que isso seja necessário para a resolução desse conflito, certo? Às vezes uma coisa que aconteceu lá no início, ele deixa claro de quem é o culpado, qual é o problema, quem causou esse problema, e às vezes uma única palavrinha que foi dita, que passou de forma despercebida, pode ser a causa da resolução desse problema, ok? Bom, como o conto conta? Como é que o conto, ele aparece para você? Ele tem fatos, certo? Então, é algo que acontece, alguns fatos têm obrigatoriamente que acontecer, essas personagens têm que existir, tem que haver pouca, mas tem que ter personagens. O tempo, ele é cronológico e psicológico, porque é cronológico aquele que segue a ordem do dia, manhã, tarde e noite. Psicológico é quando acontece na cabeça da personagem. Então, à medida que ele vai lembrando, ele vai contando. Se ele lembra do fato que aconteceu antes de outro, ele vai primeiro contar esse fato, depois ele retorna lá para o início. Então, ele vai trabalhando com esse tipo do flashback, certo? Então, aconteceu algo aqui e ele lembra que antes disso aconteceu outra coisa. E talvez essa outra coisa possa ter interferido nas ações. Então, ele pode trabalhar com esse flashback, que é uma volta ao passado. Espaço físico e social, certo? Com essa ambientação da personagem, certo? O narrador que vai decidir o tipo de espaço que vai ser contado, ok? Tem que ter o enredo e essa história, a gente tem que criar antes. O que é que mais ou menos vai acontecer e como pode se desenrolar essa história. Tem que a questão da verossimilhança. O que é isso? Quanto mais fatos, mais preciso você dar, mais verossimilhança, mais próximo da realidade, o seu texto pode estar. Lembrar que, mesmo assim, ele é ficcional. Então, quanto mais fatos você conta, mais detalhes você conta, mais você faz o leitor se envolver na história e achar realmente que aquilo pode ter acontecido. O conflito, certo? Tem que ter essa introdução, essa compilação dos fatos, certo? Começa com a introdução, contando o amanhecer, como começou o dia das personagens. A compilação, o como é que as coisas foram acontecendo, o clímax, como chegou ao auge do acontecimento e o desfecho. Aí você pode ver bem, separadozinho. Um, dois, três, quatro. Daria quatro parágrafos. Então, introdução, primeiro parágrafo, compilação, essa história propriamente contada, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, chega ao clímax, que é o ponto alto da história e o desfecho seria o último parágrafo, a conclusão, certo? Ele pode brincar com o tempo, um cheiro, um papel de bala, uma foto antiga, uma lembrança. Então, ele pode muito bem trabalhar com isso. O que é que o cheiro lembra? Ah, esse papel de bala que foi jogado debaixo do sofá, debaixo da mesa, será que ele tem um significado? Será que é da personagem que sofreu algo? Ou será que é de alguém que fez algo com a personagem? Lembra lá do sequestro? Será que esse papel de bala foi do sequestrador que estava com bombom, botou na boca e jogou o papel? Será que lá não teria a solução para o problema, que seria a impressão digital? Essa foto antiga, quem é essa pessoa que aparece aqui? Vocês têm visto, têm contato com ela? Ela apareceu esses últimos dias? Uma lembrança que alguém possa ter, por mais simples que ela ache que seja, pode muito bem ajudar nesse desfecho, certo? E aqui nós temos esse mini conto, que seria o nosso fato principal de hoje. Seria como trabalhar esses mini contos, que são aqueles contos bem curtos, certo? Que hoje, principalmente, ele aparece bastante lá no Twitter, certo? Principalmente na época que o Twitter era só 140 caracteres. Então, algumas pessoas usavam o Twitter para trabalhar o mini conto, mas também pode acontecer de mini contos e livros cheios de mini contos, certo? O que é esse mini conto? E aqui nós temos um, certo? Cujo título é O Espelho de Narciso. Quem é Narciso? Lembrar do Narciso da mitologia, que era aquela pessoa que só amava ele mesmo, ele só enxergava beleza e perfeição no reflexo dele, certo? Então, o mini conto seria Agora está claro, quem envelhece sou eu, não o retrato. Você está sempre olhando para o seu retrato lá e está sempre jovem, mas quando você se olha no espelho, ele está envelhecendo, certo? Então, é essa a mensagem que o mini conto quer passar. O mini conto é só isso. Agora está claro, quem envelhece sou eu, não o retrato. Ou seja, ele está passando uma passagem de tempo, está contando uma passagem de tempo através de tudo isso. Ele era jovem, se via como jovem, mas na realidade, ele estava envelhecendo. O tempo passou, o tempo chegou, certo? Então, esse é o mini conto do Modesto Carone, ok? Vamos passar adiante. Aplicando. Como é que a gente pode aplicar isso em contos e mini contos? Quais são as personagens? Primeiro, pensa quais são as personagens. Que história pode estar contando? Então, como é que você vai contar essa história? Por que esse título? Nós vimos lá no Narciso o porquê do título. Narciso é aquela pessoa que se admirava o tempo todo ou através do reflexo da água ou do espelho. No caso dele, era da água, ele sempre se olhava para a água. É só lembrar lá da historinha da mitologia. Ele olhava tanto para a água até que um dia ele quis beijá-lo, achou a pessoa muito bonita, que era ele mesmo, caiu dentro da água e morreu afogado. E onde ele morreu, nasceu esse Narciso, essa flor. Então, ok? Qual é o enredo? Ou seja, qual é o drama que vai ter? Quais são os conflitos que a pessoa vai enfrentar? Certo? Que tempo vai acontecer? Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é o dia todo, se é só numa hora específica, num momento específico e lugar. Então, tudo isso você tem que trabalhar na cabeça bem antes. Coloca lá na conta do papel, vai pensando antes de escrever o seu conto ou mini conto. Como você sente o ambiente, aquele ambiente é confortável para você, você se sente bem naquele local, certo? Então, a personagem vai se sentir bem naquela cidade, naquela casa, naquele quarto, ok? Então, tudo isso você tem que pensar antes. Quem vai narrar, certo? Certo? O narrador, ele está contando ou está participando? Ele simplesmente conta ou ele participa da história? Ele é a personagem principal ou ele é uma personagem secundária, ela está ali vendo tudo só, você entra na parte de forma secundária, ok? De que jeito vai narrar? Então, o jeito que você vai narrar esse seu conto fica a sua maneira, a sua escolha. Então, você pensa antes. O que é que você achou? Comenta sobre o seu texto, atribua um valor a esse seu texto. Será que você achou bom? Gostou? Não gostou? O que é que pode? É ser mudado. Então, tudo isso, você tem que prestar atenção junto com essas palavras-chave, as pistas que você vai dar. Será que essa pista ficou boa? Será que eu tenho que mudar essa pista? Eu posso escolher outra? Então, como é que eu vou reescrever colocando essa outra pista? Ok? tudo isso a gente pensa bem antes. Lembrar que conto é essa narrativa oral e escrita, certo? Como ele oral é um conto oral, então, como é que ele surgiu? De que forma esses contos foram surgindo? Quem escreveu esses contos? Então, vamos lá. Então, esses contos que vêm com o passar dos tempos, eles podem ser baseados em fatos reais ou simplesmente inventados. A imensa maioria deles são contos inventados, supomos assim, já que alguns são bastante antigos, não tem nada que remote à realidade desse texto, certo? Então, nós temos esses contos primitivos, certo? Que são síntese de histórias transmitidas oralmente. Então, foi acontecendo que as pessoas foram contando oralmente, de uma para a outra, com o passar dos tempos. Não existia nada escrito. Ele pode ser contado em forma de anedota, então, pode-se contar ao redor de uma fogueira à noite, são os contos de terror, e aqueles contos fantásticos, certo? Que hoje nós temos bastante comum, algo surpreendente, a questão dos heróis. Então, isso durante muito tempo, eles foram contados só de forma oral. Não existia a produção escrita. Era contado oralmente, de pessoa para pessoa, de tempos em tempos. E como é de pessoa para pessoa, de tempos em tempos, tudo vai fluir, certo? A visão que a pessoa tem daquele texto, daquela história, como é que ela pode contar, ela inventa, ela ocultou fatos, ok? Então, tudo isso pode interferir. Parábolas bíblicas, no caso de Caim e Abel. Então, quem contou? Quem contou para quem? Quem foi a primeira pessoa que contou? Será que realmente condiz com a realidade? Será que teve algo diferente? Certo? Então, tudo isso cabe dentro de uma estrutura de conto. Você pode contar uma história baseada no Caim e Abel. A sua grande obra, Fábulas, escrita em três partes. De quem? De La Fontaine. Então, quando eu falo de La Fontaine, foi a primeira pessoa a começar a se interessar por essas fábulas, por essas histórias. Certo? Então, ele, as obras dele são divididas em três partes. Certo? No período de 1668 a 1694, certo? Ele seguiu o estilo do autor grego, Exopo. Exopo foi aquela primeira pessoa que começou a trabalhar com fábulas. Certo? Falava de vaidade, estupidez e agressividade humana através de animais. Ou seja, ele pegava o animal e atribuía a esse animal, cada animal, a uma característica humana. Era o bondoso, era o esperto, era o astuto, era o mau caráter, era a pessoa que enganava os outros. Então, cada animal teria uma característica física. Se você for parar e ler esses contos, essas fábulas dos animais, certo? Então, lembrar que fábula era trabalhada toda em cima de animal. As personagens são animais e cada animal desse tem a sua característica humana. Então, qual é a característica que tem um lobo, que tem um coelho, que tem a ovelha, que tem um macaco? Quem representa a sabedoria? Quem representa a esperteza? Quem é o bobo da história? Quem pode ser o espertalhão, o enganador? Aquela pessoa que consegue enganar todos? Aquela pessoa que parece boba, mas percebe tudo ao seu redor? Então, tudo isso tem que ser pensado e foi pensado lá por La Fontaine. Por isso que La Fontaine é considerado o pai da fábula moderna. Certo? E é essa fábula moderna que começa a nos interessar, porque é a partir dela que vem os contos modernos. Certo? Então, sobre essa natureza de La Fontaine, declarou, é uma pintura que podemos encontrar nos nossos próprios retratos. cada pessoa pode se olhar de diversas formas diferentes. Ela pode se ver bom. Será que todo mundo é bom o tempo todo? Ela pode se ver ruim. Será que todo mundo é ruim ao tempo todo? Ou pode ir mudando no dia a dia, com o passar dos tempos. Pode ser uma pessoa ruim e se redimir, transformar em uma pessoa boa. A gente sabe de vários casos na literatura onde a pessoa era o ruim da história e acabou sendo o mocinho da história, se redimiu. Ou que o bonzinho se transforma na realidade era o mal da história, era ele que causou toda a confusão. Ele só era um bonzinho disfarçado. Certo? Algumas fábulas escritas e reescritas por ele são a lebre e a tartaruga. Então, La Fontaine escreveu a lebre e a tartaruga, no final a tartaruga ganha a corrida da lebre. O homem, o menino e a mula, que é aquela questão de leva a mula nas costas, vai sentado na mula, vai arrastando a mula. Então, cada pessoa que ele vai encontrando vai dando uma opinião diferente. O leão e o rato, certo? O leão, às vezes, quer comer o rato, mas não come porque o rato promete que se ele deixar vivo, ele pode ajudar mais na frente e acaba ajudando. Certo? e o carvalho e o caniço. Lá no século XIX, decola como estilo literário os irmãos Grimm. Então, lá no início do século XIX, os irmãos Grimm, não é difícil, os irmãos Grimm começam a se destacar nessa questão de contos. Certo? tem até uma série que, se não me engano, é Green, não deve ter por assinatura, que vai contar essas fábulas, essas histórias na modernidade. Onde é que eu encontro o lobisomem na modernidade, o vampiro, certo? Então, ele traz para a modernidade tudo isso, certo? E durante séculos, essas histórias foram conhecidas por diferentes povos e eram transmitidas apenas oralmente. Ou seja, não tinha aquele livro. Então, as pessoas, como eu já havia dito, as pessoas iam contando oralmente, de pessoa para pessoa. E a gente sabe que quando conta de pessoa para pessoa, pode acontecer mudanças, tirar, acrescentar, inventar, certo? Eram contadas sempre pelos mais velhos aos mais novos. Por isso que sempre foi passado de geração para geração. O pai conta para o filho e depois o filho conta para o filho dele. Então, o filho dele cresce, tem filho, conta para o filho dele. Ou então, o avô vai contar para o neto. Então, isso vai mudando de geração para geração. Na Idade Média, muitas delas ganharam versões escritas. Então, lá na Idade Média, começa a se ter a versão escrita. Então, alguém começa a escrever, certo? Lembrando que na Idade Média, nem todo mundo sabia ler e escrever. Quem é que sabia? Eram só as pessoas mais abastadas, os mais ricos. alguém da plebe aprendia a ler ou com o padre, certo? Ou alguém da nobreza ensinava, alguém da plebe a ler, mas o estudo era exclusivo da realeza, da realeza e da classe religiosa. Ok? Então, elas vão ganhando versões feitas principalmente pelos padres. Ok? Aí, os irmãos Lins tratam de pesquisar esses relatos lá na Alemanha. Para isso, ele começa a ler muito, pesquisar muito e tenta preservar essas histórias criando esses livros de contos e fadas ou fadas que eram reunidas todas dentro de um livro. e cada história muitas vezes ganharam muitas versões. Para você ter uma ideia, só a Gata Borralheira tem mais de 300 versões em todo o mundo. Diferentes versões para se contar essa história. Em uma acontece uma coisa, em outra acontece outra. E esses contos populares que reconheceram lá na Alemanha desde o início do século. Então, lá na Alemanha foi que começou a se progredir, a trabalhar com essa escrita de fábulas. Antes, não. E em outros países também não deram muito interesse. Só a partir de quando isso começou a ser feito lá na Alemanha foi que começou a ganhar o continente europeu e assim sucessivamente. Diz-se que escreviam à noite as histórias que ouviam durante o dia de parentes, amigos e camponeses. Então, as pessoas passavam o dia contando histórias quando era à noite alguém que sabia escrever ia passando para o papel e assim foi se perpetuando na eternidade. Por isso que ainda hoje muitas histórias lá na época medievais são contadas para todos. A partir disso vão surgir grandes contistas. Certo? Surgem Edgar Allan Poe lá nos Estados Unidos, certo? Malsap lá na França lá na França a própria essa de Queiroz aliás, o próprio essa de Queiroz lá em Portugal e o Machado de Assis aqui no Brasil. Então, aqui nós temos alguns exemplos de contistas. Edgar Allan Poe da língua inglesa, certo? É Malpassan da França lógico que seja isso, Malpassan. Essa de Queiroz certo? O famoso essa de Queiroz lá de Portugal e o nosso não menos famoso Machado de Assis, certo? Só que no Brasil pega-se carona na imprensa. Então, se escrevia nos jornais, nos periódicos, certo? Aí começam a surgir os primeiros livros. Então, antes, Machado de Assis principalmente escrevia colunas nos jornais e a partir daí foi juntando tudo que ele escrevia semanalmente nos jornais e foi criando os livros de Machado de Assis. Então, lá no início do século XX, Machado de Assis já havia escrito A Cartomante, O Alienígena, A Missa do Galo, que é talvez o conto mais importante do Machado de Assis, certo? Que é o marco do início, certo? Desses contos modernistas. Tá ok? Aí, nesse modernismo, nós vamos ter esse sentimento nacionalista, nativista, estertanista, ou seja, começa-se a criar os heróis nacionais, certo? E por ser nativista, quem seria esse principal herói nacional? O índio, certo? Aí o Alencar, o José de Alencar, começa a trabalhar a questão do índio como o herói nacional. Ele também trabalha a questão do sertanista. Então, lá, para nós, o grande herói seria esse sertanista, a pessoa que vai é desbravar o nosso sertão, que seria principalmente o nosso vaqueiro, certo? E o estilo brasileiro, ele é uma mescla, certo? Ele pode ter tanto a cultura brasileira quanto a cultura europeia, porque a gente sabe que muita cultura nacional veio da Europa. É o próprio caso das nossas quadrilhas, já que nós estamos no mês de junho. Então, essas quadrilhas vêm lá da Europa, certo? Alguns que vêm de Portugal, outros que vêm da França, então tem que se tomar cuidado com isso. Nossa cultura também é baleada na cultura europeia, certo? Certo? Muitas dessas críticas críticas são contadas, são crônicas do dia a dia. Então, quando eu começo a falar de crônica, eu começo a falar de algo do dia a dia, certo? Então, se critica muito os cronistas, porque eles trabalham muito a questão da atualidade. Mas é essa atualidade que chama a atenção. É algo que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento. Ok? Lá nos anos 20 a 40, começam a ser divulgados em revistas e jornais, certo? Então, eles servem como entretenimento, certo? Vai até os anos 50. Então, dos anos 40 aos anos 50, essa linguagem e o espírito brasileiro começam a tomar forma, principalmente por Guimarães Rosa. Então, Guimarães Rosa começa a dar mais espírito nacional a esses contos, a essas narrativas brasileiras, certo? Também nós vamos ter Clarice no Espectro, Murilo Rubião e o grande nome Lígia Fagundes Teles. Ok? Então, quando eu falo em grandes nomes contistas nacionais, eu tenho atuais, modernos, são Guimarães Rosa, Clarice Lispectro, Murilo Rubião e Lígia Fagundes Teles, certo? Que tem esse maior nível de elaboração. Eles conseguem sintetizar a complexidade da vida, certo? Então, quando eu falo principalmente de Lígia Fagundes Teles, ela vai trabalhar muito essa questão do psicológico, o quão complexa pode ser nossa vida. Ok? lá nos anos 60 e 70, já começa a ter essa diversificação de temas e estilos, certo? Aparecem diferentes visões da problemática social, há uma visão fragmentada própria do século XX, certo? Então, começa a se trabalhar essa questão de fragmentar a própria vida, contar em partes. Então, essa vida é contar em fatias, aos poucos. O indivíduo perdeu sentido último da vida, há esse conflito de identidade, certo? Exploração sem censura do corpo. Então, começa a aparecer vídeos mais sensuais, digo vídeos, mais livros, contos mais sensuais, certo? Mas, lá na década de 70, principalmente, é essa década do conto, onde começa-se a escrever mais sobre esse erotismo, essa gratuidade da violência. Então, começa a escrever livros mais violentos, contando essa violência urbana, e resgatando o mito, o herói que livra o mocinho da violência ou que livra a mocinha dessa questão de ser, dessa busca erotizada do corpo feminino. Ok? Então, lá na década de 70, começa-se a se ter essa visão de mundo. Então, nos anos 90, cria mais essa irreverência, certo? Se o contíncipe se identifica com a falta de tempo dos leitores, então, se o leitor tem falta de tempo para ler, então, ele tem que escrever outro tipo de conto. É uma relação entre a revolução tecnológica e industrial, então, ele também percebe que tem que falar sobre isso, tanto essa revolução tecnológica e industrial, o que é que está acontecendo nesse meio termo, certo? Mais do que nunca, a arte é diversificada, começa a se criar outras formas de arte, esse conto começa a ser contado de outras formas diferentes, não só no livro, certo? Não importa tanto o que se conta, mas o como se conta, então, nesse caso aí, a história perde o sentido principal, e o sentido principal passa a como contar essa história. Então, a forma como eu conto pode chamar a atenção ou não do leitor, certo? E o trabalho do escritor e do artista com a linguagem? Então, a linguagem começa a ser mais apurada, ele começa a trabalhar uma linguagem que o leitor possa entender melhor o que está sendo dito, e começa a se usar a questão da linguagem figurada. Quando chegamos nessa atualidade, essa tendência contemporânea, lá que marca o início do século XXI, é o nosso micro-conto, que é isso que vai começar a nos interessar agora. Nós já vimos lá o mini-conto, certo? Então, agora nós vamos ver essa questão do micro-conto, o que é esse conto pequeno, certo? Esse micro-conto, ele é utilizado em diversos tipos de mídias, principalmente nas redes sociais, certo? Além dos livros, é claro. Mas, é nessas redes sociais que o conto começa a ganhar força. Então, começa-se a perceber que esse tipo de conto, ele é muito interessante para as mídias sociais. Se vocês forem procurar os diversos mídias sociais, seja ela Facebook, seja ela Instagram, seja ela Twitter. Então, principalmente no Twitter, vocês vão achar diversos mini-contos. São contos bem pequenos, mas que conseguem passar essa identidade do autor para o leitor, certo? E o micro-conto mais famoso é o do Augusto Monterosso, certo? Ele é um autor do apemalteco. No entanto, alguns costumam dizer que ele também é hondurenho. Ele era hondurenho, foi muito pequeno lá para a Guatemala, por isso que ele se define como guatemalteco, certo? E o título é O Dinossauro, certo? Atente bem para esse título, a gente vai ver mais na frente esse mini-conto, certo? Já, já nós vamos ver esse mini-conto, certo? Mas, entre os nacionais, nós temos Dauta Trevisan, Milou Fernandes, Daniel Galera, Samir Mesquita e Rauê. Esse Rauê, ele assina Rauê, mas ele é o mineiro Rauê Ribeiro de Rodrigues, certo? Então, o nome dele original é esse, Rauê Ribeiro de Rodrigues, certo? Mas ele assina lá no Twitter simplesmente como Rauê. Quem tiver interesse, dá uma procuradinha lá no Twitter sobre o Rauê, ok? E finalmente chegamos a esse micro-conto, o dinossauro de Augusto Monterosso, certo? Ele é simplesmente, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Ou seja, aqui ele está falando de quem? Do dinossauro. Do dinossauro, para ele foram os extintos? Não. Quando a pessoa acordou, quando o narrador acordou, a história, ainda existia o dinossauro. Então, é só isso. O micro-conto dele é só isso. Então, quem é a personagem principal desse conto? Dinossauro. Em que momento se passa? Na atualidade. Já que o narrador acordou e se assustou porque o dinossauro ainda estava lá. Entenderam que esse micro-conto, que é um mini-conto, bom, então, para finalizar, vocês têm agora uma atividade do TT, lá de todos os textos, vocês vão fazer esse exercício da página 85 até 89, de 1 a 12. Então, ele é só basicamente teórico, é para começar a entender o que é esse conto moderno, o que é esse mini-conto. Depois dessa atividade, nós vamos exercer a criação e criar mini-contos e micro-contos. Ok? Então, boa tarde para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Música